Vamos ter com Mário Barabá, Desgarrados, interpretada por Roberta Soares. De Palmeira das Missões. Eles se encontram no cais do porto, pelas calçadas Fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas E são pingentes nas avenidas da capital Eles se escondem pelos botecos e desperdícios E pra esquecerem conto pra batas, velhas histórias Então são tragos, muitos estragos por toda noite Olhos abertos, o longe é perto, o que vale ao sonho Sopram ventos desgarrados Carregados de saudade Viram corpos, viram mundos Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso Contavam bratas, contavam calços, polindo esporas Cheada fria, café vendente, muito alvoroço Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno O milho assado, a carne gorda, a cancha reta Faziam todos, nem sabiam que eram felizes Olhos abertos, o longe é perto, o que vale ao sonho Sopram ventos desgarrados Carregados de saudade Viram corpos, viram mundos Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Obrigada 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 Obrigada